Muito bem, o Atlético toma 2 a 0 aqui, vai ser de novo no desespero, viu massa? Não tem nada de fácil para o Atlético, vai ser de novo com 2 a 0 contra situação difícil, dramática para o Atlético na próxima quarta-feira termina o jogo em ação, uma reportagem Atenção! 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 O jogo é o Rimeleza, a falta do Josué Rimeleza Atenção! 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 Ai, ai! Atenção! 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 Vibe mentalmente, vamos dar o que eu estou Bom dia, vigésimo. Um belezinho. Aissa. Bom dia, testado. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Vai no meio, né? Aí, beleza. Olha se quiser pra lá. Se Deus quiser. Falou. Trinta e seis minutos. Chegou um grande dia. O Atlético faz esta noite no Mineirão o jogo mais importante em seus 105 anos de história. Em desvantagem, o time decide o título da Copa Libertadores buscando o título inédito. O adversário Olímpia, que tende a ser campeão pela quarta vez. A partida começa às 9h50. Oh, 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 oh. Vai pra cima deles galho. Oh, 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 oh. Vai pra cima deles galho. Oh, 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 oh. Vai pra cima deles galho. 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 Pô, pelo amor de santo cristo. Olha, o Galho jogou 3 escolhas pelo Minerão, né? 0x0, 1x0, 2x0. O próximo placar é 3x0 fácil. Essa é a lógica dos números, a evolução natural do placar do Galo Doido, em progressão aritmética da minha felicidade espontante, minha geração com as vitórias ali, nossa senhora. Eu não acreditei que era a defesa do tio Juan, e os meninos estavam tudo de costas, entendeu? Tudo de costas. Eu falei, eu vou vir de frente, eu tava com a sensação, fi, que ele ia catar o pênalti assim. Entendeu? Eu tinha ganhado o sorteio, velho, no cinema outro dia, e eu senti a mesma sensação, eu falei, eu vou ganhar esse sorteio, vindo pra catar. Aí catou. E aí, nós não aguentamos, né, fi? Já subimos sete, sete de grado lá na capôta. Eita! Tô aqui da sorte. Agora eu tô pronto pra vir o galão, fi. Eita! Bora! Vamos lá! Passaram aí? Olha a portela tem assim, ó. Co-co-ro-co, o galo já cantou. Co-co-ro-co, a massa levantou. Co-co-ro-co, o galo já cantou. Co-co-ro-co, a massa levantou. Co-co-ro-co. Oi, veja que coisa vai pelar. Meu galo doido é primo da raga da portela. Há mais de uma semana eu tô morrendo de ansiedade, mas vai ser bem bacana se meu galo doido agrada ser verdade. Eu vou te falar uma coisa que é, vai ser pra mim Galo doido campeão, essa noite é assim Cocoró, 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 o galo já cantou Cocoró, cocoró, a massa levantou Cocoró, cocoró, veja que coisa mais bela Meu galo doido é tribo da águia da Portela Propecero! Cocoró, cocoró, cocoró E o cenário é o Esporte Mundial Lugar, lugar, lutar A mudança é o mundo pra descer O Atlético do Rio Carro forte e brilhador Somos campeões do jogo E o nosso time é igual Nós somos campeões dos campeões Somos o grupo do Esporte Nacional Lugar, lutar, lutar Com muita raça, com furo pra descer O Atlético do Rio É o time do amor Começa a decisão da Copa Libertadores da América A grande decisão aqui O Mineirão É soltão pra frente Agora vai na direção do jogo Ele tenta fazer o número de bola Voltou espirrada Cutucão de bola feitada Lá na ponta de liga Vai chegar na direção do Tardelli Tardelli curve Correu com o Mirário Benitez Tirando a bola pela lateral Ela sai lateral Ali pelo centro do esquerdo Batiu pra cima Pé direito Manda pro gol O Marquinhos Silva defende Agudo, rápido Avidoso Ela volta pro time do Olimpia Aqui vencedor defensivo Tempo da Tibera Avança pro time do ataque Lançamento de bola pelo Biondo Vem por aqui o Pierre E rouba pro time do Atlético Ela fica colocada aqui na direção Do Michel Michel domina Tenta sair pelo jogo Mete a bola pra Pierre E aí pra Tardelli Vai embora o Galo Atenção na ponta direita Escafone o Michel Michel tem o bom A bola na ponta direita Pra Tardelli dominou Cruzou pro gol Passa pelo jogo Minha Nossa Senhora E vai embora Pela linha de fio Corra, 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 corra Olha lá A bola pra Bernardo Na ponta esquerda Armecer dentro do jogo Bernardo na grande área Perna direita Bate o faquinho Bernardo Oh, Lezende Meio em velocidade Fez tudo certo Tocou pro meio Tava na entrada da área Faltou um chute mais forte Ficou com o goleiro E é isso A pinta ao barmetro Termina o primeiro tempo Zero para o Atlético Zero para o Olimpia O carro é o time da virada O carro é o time do amor O Atlético tem que ter mais profundidade também Ficar rifando a bola Ele não vai levar a lugar nenhum E o Olimpia Pelo que já mostrou Tem uma jogadinha armada Pra pegar o Atlético Desprevenido Começa o segundo tempo Começa o segundo tempo O Olimpia sai com a bola Dá um chutão pra frente Bota fé aqui Eu acredito também Galão da massa Olha o tantão de gente Que veio te ver galão Olha a bola Pra Sosumé Ele trabalha Perdi-me Defesa Toca a bola Pra Léo Silva Léo Silva mais atrás Pra Hever O Hever Dá um chutão pra frente A procura lá do Zou O Zou vai pra tentar a cabeçada Ela volta pra Tardelli Tardelli dominou Fez o giro Ainda o Dundigo do Galo Tardelli levou pra perna direita Tentou a evolução Meteu no miolo Sobe e cadessa Pra cortar lá atrás O Benítez e afasta Ela sai pela lateral Me lateral pro time da Atlético Bateu na ponta direita Estamos na primeira A volta do ponteiro Aí tomei na posição Michel pra cobrança Do lateral Cubrou o lateral Tocou a bola pro Domínio do Bernardo Devolveu a bola pro Michel Aí pro Rosinei Jogou na grande área O zagueiro falhou Gacha 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 Agora falta mais um Pra já ficar Gacha 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 Viva o Galo! Viva o Galo, pelo amor de Deus! Viva o Galo, pelo amor de Deus! Bate! 14 minutos, 31 minutos para o jogar, pode pintar o segundo gol do Galo para ficar tudo igual! Capricho, Ronaldinho, tomou a posição, para a perna direita, Ronaldinho, cruzou na área para o Léo Silva, passou por todo mundo, vai sobrar na esquerda, ainda para o inicial, cruzou de perna à esquerda, está valendo, ajeitada a bola do Léo Silva, e ataca! Estamos chegando a 37, 8 minutos para acabar, lançamento na direção do Jô, o Jô ajeitou de cabeça para o Ronaldinho, levou para a perna esquerda, ainda o Ronaldinho cruzou na área, zaga cortando, volta agora para Guilherme, tentando para o Milhera, voltou espirrada e fica nominado ainda para a equipe do Olimpia, lançamento de bola, Ferreira, saiu o goleirão, Vitor escorregou, esse Ferreira é ruim demais, ele escorregou e perdeu o gol do título, a para-para-para-para-para de ataque na direção do Alexandro, bateu no braço ali do jogador e deu para o outro lado, E aí, Roberto! É, vou te contar, a sorte ainda continua, porque o cara passou pelo vidro escorregou, era um desastre, 1x0. E aí, o Jô ajeitou, pode estar aqui no swapão, ou seja, facilmente está aberto, Foda água!!! Foda água! Foda água!!!! Arcança! Arcança! Andaあります galera!!! Тогда grupos né! O que é isso? Do galão da paça Aos farão da iluminação Pra complementar Oh meu Deus Por que tem que ser tão sofrido assim? Meu Deus do céu Léo Silva manda pro fundo do Marmonte E desafoca o povo preto e grão Joaquim do Milenão Aos farão da iluminação Pra final O galão vai empurrando a decisão Pra prorrogação Liga de fundo Liga de fundo Oh Roberto Atlético Caixa Tudo é sofrido E sofrimento incrível Vamos bater o meu gol 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 O Atlético vai jogar a prorrogação com o Olímpia com um a menos E com o Milenão lotado Com a massa presente Eu quero ver o Olímpia aguentar É para pro Gubinataque Só de revertida de cabeça Ela volta ali pelo setor de meu campo Apinta o árbitro Que beleza Que beleza Que beleza meu galão Que beleza meu galão querido Vamos a zero E ação da reportagem Um time pro Caixa aqui Porque eu quero Estudir a emoção Na prorrogação Vamos para a prorrogação Amigos do Brasil Júnior Cesar Tira a bola de cabeça Ela volta na direção do Bernardo O Atlético tenta pelo setor de meu campo Vem Guilherme Dá um chutão ali Na direita A bola pra Bernardo Atrás pra Josué Cruzou na área Cabeçada do Alexandre errado Vai pra fora E a decisão Será nos pênaltis O Miranda Acaricia a bola Ela está quente A responsabilidade é enorme Tem a chance O Vitor De fazer a primeira defesa Tem a chance O Paraguai De fazer o primeiro gol Miranda tomando posição Vai pra bola Miranda Gol 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 Pelo Roberto Alexandre pra batida Autorizado Lá vai Bateu Caixa Guilherme Caixa 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 Lá o Silva Bateu Caixa 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 Se o Vitor Pelo Aracaba E o Atlético É campeão Da Copa Libertadores Da América Vai pegar 4 a 3 De um jogador Do Olympia Só falta um E direita Vai pra bola Jimenez Jimenez tomando posição Alô Vitor Eu tô com você Meu galerão Bola batida O galo é campeão Da Copa Libertadores Da América 2013 Explodiu a bola no travessão Na cobrança do Paraguai O Galo é campeão Da Copa Libertadores Da América Obrigado Meu Deus do céu O galo alcança O título histórico Inédito Desse mineirão Que essa torcida Tanto sofreu Obrigado Meu Deus do céu Obrigado Por dar essa alegria Essa torcida Platicada Esse povo de alma É que tanto É que tanto Sofreu Aqui no Milão Agora é o grito O grito de campeão Obrigado Meu Deus do céu Obrigado Por essa torcida Apaixonada Essa torcida Que eu te amo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo O galo já cantou Cocorocó, a massa levantou Cocorocó, veja que coisa mais bela Meu galo doido é primo da águia da portela Oi! Cocorocó, o galo já cantou Cocorocó, a massa levantou Cocorocó, veja que coisa mais bela Meu galo doido é primo da águia da portela Hoje minha vida vai se desfazer em flores Porque minha querida, meu galão vai ser Campeão dos Ventadores, pode saber Pode saber que vai ser Vai ser? Vou deixar essa vidinha Totalmente feia, fria e cheia de espalda de graça Ih, tá tudo errado, hein? Take dois Tu aguentaria fazer batido? Vou Tchau, tchau!